Oi, madame, tudo bem? Oi, madame. Estamos de volta, Mila e eu, pra fazer uma segunda etapa de um vídeo que a gente já viu que é bem difícil de fazer. Que é milka. Vamos provar milka. A gente já tinha feito um, provando alguns chocolates milka. E agora a gente vai fazer uma etapa dois, com novos sabores de milka. Complementando essas delícias. Tem muita coisa boa, tipo o Filadélfia de milka. Maravilha. Um gênio que eu tenho que resolver. Esse snackzinho de milka com o Daim. Enfim, só coisa boa. A gente já espera que a gente não sabote a dieta de ninguém no meio da semana. É a nossa, né? Já tá de bom tamanho. E que vocês gostem mais uma vez desse vídeo. Vamos lá. Migue aí, quer escolher o primeiro? Vou deixar pra você escolher. Tô boazinha hoje. É? Eu quero levar esse, que é o meu favorito, assim, de cara, né? Que é de chocolate. É tipo um sanduíche de chocolate, né? É um biscoito, né? É um bolo, acho. É. Um biscoito. É. Eu também acho muito bom esse. Nossa, esse é muito bom. Eu acho um passatempo melhorado. Né? Bem melhorado. Porque eu gosto de passatempo, acho que é um dânime, mas eu não amo. E esse aqui, tipo, eu acho que eu como um pacote todo. O biscoito é muito bom. Eu sinto que é o cheiro, que é o tipo de biscoito que eu gosto. É sua cara, esse. É muito minha cara. Nota 10. Eu vou dar 9,5. Eu gosto, mas não é o meu preferido. Eu acho que vai ser difícil alguma vez. Eu já tinha olhado. É Chocopause, né? Chocopause. Eu também quero ir os biscoitos, esse cookie sensations, que tem o recheio, assim, o dentro. Tomara que seja bom, porque o cookie deve ser no passado a foi nossa deputada. É isso que eu ia te perguntar. A gente fez Oreo e já fez Milka. E teve... Foi no Milka que a gente comeu algumas coisas de cookie. Teve também. O Diora também teve um de cookie ruim. Aquele que eu tava louca pra provar. Ou seja, esse é maravilhoso. Esse vai surpreender. Tem um recheio de chocolate dentro. Esse é o melhor tipo de vídeo da vida. De fazer um relato só disso. Eu gostei. Ele é muito croqueno pra comer agora assim. Ele é gostoso. É que todo biscoito, todo negócio de cookies que a gente come, sempre puxa mais pro cookie do que pro chocolate. Eu achei maravilhoso. Eu achei muito bom. Porque tem gosto de... Esse cremezinho de dentro tem muito gosto de Milka. É muito bom. Nem de longe vem pra quem nascer as emoções que a gente teve com o cookie. É muito, muito, muito bom. Mas o meu tipo de biscoito de chocolate é esse aqui. Eu vou dar 10 nesse piano do cookie. Eu vou dar 9. Vamos lá. Milka número 3. Eu vou experimentar esse da In. Quero ver se eu vou gostar, porque originalmente eu não gosto do da In. Mas vamos. Vamos lá. Vamos provar. Muito bom. É muito bom. É melhor ele misturado com o Milka do que só o da In. É da In, né? Você tá falando errado? Ele fala da In. A gente fala da In. Minha mãe fala da In. Mas ele vai... Não importa. Fala errado. Beijo, tia Lucinha. É, mas eu falo bem várias coisas. Desculpa. Eu dou 9 também. Eu dou o segundo. Eu vou dar 9,5. Ah, seja muito bom. Igual ao primeiro. Hum, esse eu comeria vários. Esse é um... Gostar bom aqui, viu? Eu vou apostar. A gente tá assim, não sei. Você escolhe basicamente. Sou eu, você. Eu vou escolher esse aqui, ó. Milka granola. Eu achei que granola era granola que a gente come com cereal, mas não. É um biscoito de lá. Uma marca granola, né? É. Bem gostoso. Mas é bem crocante. Digo assim, é um milka com creme crocante. Eu achei gostoso. É muito bom, gente. É porque da outra vez falaram que eu fui... Muito rigorosa. Claro, né? Eu gostei. E aí eu tô meio... Não seja você, pelo menos. Eu gostei, mas não achei nada demais. E ele é bem cremoso por dentro, esse creme que tem. Mas ele porque dá mole, viu? É. Porque a minha casa é uma sala antes, né? Tipo... Mas eu acho que eu prefiro um milka puro, aça a ilha, assim. Eu gostei, gostei. É porque é milka, né, gente? É muito difícil falar mal. Assim, dar uma nota ruim. Eu vou dar nota sete. Vou dar oi. Vou dar oi. Aí eu vou provar isso com caramelo. Eu também achei a cara de Martinha quando eu vi. Eu com caramelo. Caramelo saindo daqui porque, bem... A gente mora em Salvador. Pelo menos tem caramelo. Vai ser difícil aqui provar isso. Olha. Vamos lá, minha Deus. Pera aí, não, deixa a opinião aí. Vou policiar. Eu acho que o caramelo é um pouco frango. Não é meu tipo de caramelo, não. Preferiu o da Indy. Eu achei... Parece que você vai chegar lá e não tem mais que ousando sabor, assim. Sabe quando você come e vai... Ah, caramelo. Hum, mara. Caramelo. Eu gostei, imagina assim. É bom. É mais meu estilo do que o... Eu vou conversar aqui. Isso eu com menos gostei até agora. Caramelo. É? Caramelo. É isso. Eu gostei. Vou dar nota oito pra ele. Eu vou dar nota sete. Mas eu gostei, tá, gente? Quem escolhe? Um, dois, três, quatro, cinco. Você. Eu escolhi o último caramelo. É sua vez. Eu vou escolher esse tipo. Eu também tô super ansiosa. Eu vi que esse era novidade. Era recheado esse, né? É, tem tipo um creme líquido, um creme mais fortoso e tipo nibs. Esse tem cara de creme amargo, né? Eu vou sofrer. Jesus, nunca faz. Me amargo. Ah, não gosto de gente falar de amargo, não. Então tá. São três, né? A gente vai provar um quadradinho de cada. Esse é o... É o creme. Tem uma parte que é mais droga. É, gostoso. É tipo um leite, ó, gente. É. Mas é meio amarguinho. Ele puxa no final um amargo. Agora eu tenho os tipos. Não é meu tipo de chocolate, porque é muito amargo. Olha, eu adoro chocolate amargo, mas eu acho que tem hora do chocolate amargo e hora do milk. E esse ficou no meio do caminho, né? Porque todos os três recheios são mais amargos, né? E aí tem o milk, que é tipo ao leitão. Não amei, não. Mas eu reconheço que ele é bom, entendeu? Não dá oito, mas assim... Não dá oito. Pra quem gosta de chocolate amargo, eu vejo meu irmão, mas minha cunhada, e eu amarei isso. Hora de provar um clássico. É o milk com Oreo. E esse que está blé, tô vendo. E nessa versão que é melhor, né? Que vem um biscoitão, né? Pra eu chamar você. Tá tudo mole, olha. Olha o que eu tirei da veladeira hoje. Ixi. Essa aí. Que eu não dava pra pagar o brigadeiro. Brigadeiro. Ou chocolate. Hum. Hum. Muito bom. Muito bom. Hum. O milk é sensacional, né? O chocolate milk é bom demais. Vai chocolate no mundo. Nove e meio. Vou dar dez. Amo esse. Eu vou escolher agora, gente, esse aqui, ó. Choco Minis. Não é para embalagem da entrada, não. Mas ele vem os mini pacotinhos, ó. É ótimo. Bom. Bem gostoso. O biscoito é gostoso. Tem um creminho branco dentro e um pedacinho de milk, ó. Tem muito mais biscoito do que milk, ó. Mas é um biscoito bom, não é biscoito mais salgado. É. Não é? Gostosinho. Bem gostosinho. Bem gostosinho. Eu dou nove. Dou nove também. Hum. Eu vou comer esse triolente. Esse aí pra mim é tipo a cara de marchinha. É o quê? Chocolate ao leite, né? Ao leite, branco e alpino. É isso? É. Não é amargo, não. Gente, gente, tá rápida, né? Espera no externo esse negócio que aprova no chocolate. Uma coisa mais fácil do que isso. Uuuuh. Não tem onde isso é? Ele é tomado. Pera aí. Olha só como ele é por dentro. Gente. É linda. Que chocolate linda. Lindo. Não é joado, não, né? Porque como disse, é um pouquinho mais amargo. Eu acho que esse é maravilhoso. Esse é muito bom. É aquele chocolate burro, assim. Hum. Muito bom. Esse é muito bom. Pra mim é 10 também. Pra mim é 9,5. É muito generosa. 9,5. Chocolate branco. Esse é imbatível. Ai, gente, eu tô ansiosa pra provar esse tender aqui. Que tá todo amassado. O meu nome? Tender. Esse não me suspeita, né? Porque eu falo tender pra mim e tem cravo enfiado no... E o negócio de Natal. É meio estranho, né? É. Ele é tipo um bolinho. A gente não teve boa experiência com bolinho, mas... Ainda mais amassado. Ai, eu acho que eu não vou gostar desse agarro do bolinho. É muito ruim, gente. Eu não quero provar, não. Gasta minhas calorias, que eu tanto ralo pra peimar no bromeio. Gente, é de coco. Isso é coisa de... Eu comendo mesmo, sabe? Desculpa, gente. Você ama o europeu, eu comendo no bromeio. Não quero ofender ninguém, nem nada, não. Mas é ruim. Eu não quero provar, tem coisa de coco. É horrível. Toda vez que você compra um bolinho pra ninguém... É, bolinho de avião. Aquele negócio que você come só pra dizer que tá comendo um doce. Aquele galo do bom é horrível, né? E o tatan naquele kit. Meu pai adora. Meu pai é batata. Seu pai é da pele. O pai tem um pranjo pra você ter, né? Vamos tentar ir pra do céu com esse aqui. É sempre escolher o giliscoito, né? Eu gosto muito. É porque eu enjoo muito fácil no chocolate. Maravilhoso. O racete é muito bom. Eu mandei falar o racete, né? A menina, eu falo, é que também é normal. Cacete. Cacete de agulha. Muito bom. Eu tô muito generosa. Eu queria dar dez de novo. Mas eu vou dar nove e meio, porque eu tô lembrando do Cux. Que foi bem melhor. Eu vou dar nove e meio. Eu tenho nove e meio pra isso aqui? Não, é muito igual. Dá pra igualar, né? Pra mim dá. Ah, isso é superior pra mim. Eu teria até dado nove nesse. Mas tá confundindo as madãs. A gente teria... Eu ter... Hoje, olhando pra trás, daria nove nesse pra dar nove e meio nesse e permanecer esse absoluto e rei da minha vida. Eu dou nove e meio nesse pra deixar dez no Cux e no... Que tem chocolate branco. Minha, minha. Um, dois, três aqui, né? Pra gente acabar. Vou provar esse aqui agora. Vamos provar. Tá aqui em italiano. É, bem mesmo. Arroz inflado. Arroz tufado. Arroz tufado. É aquele floco de arroz. É normal. É. Chocolate branco e cacatona. Pra mim é igual granola. Não. Que tipo assim, é bom, mas eu preferia sem nada. Granola é melhor. Se eu pudesse voltar atrás, eu daria nove no granola e oito nesse. É. E eu acho que tipo assim, ele não diz a que veio, não é um sabor novo, não é uma textura nova. Eu prefiro o normal. Prefiro o do oito. Porque eu tipo, eu reconheço a bunda. Eu do oito também. Vamos ver o penúltimo. O Milka da In, versão abletinha. É muito bom também. Mas o outro é embatinho. Entre esse da In e esse aqui, esse tipo de pipoquinha, embatinho. Mas a doce foi muito bom também. Dei nove e meio no outro da In, eu vou dar nove nesse. Eu vou dar o oito e meio. E agora, vamos para o gran finale. Esse foi caçado pra ser encontrado. Foi, eu procurei em todos os lugares, porque eu fui na minha vida, eu juro. E nunca fui caçado. Minha mãe que achou. Esse ser humano aqui, minha mãe. Obrigada. Minha mãe achou no primeiro dia de viado e ficou levando isso de fregabá em fregabá de hotel até me entregar. Palmas pra tia Lucinha. Agora a Marina, nossa companheira. Embaixo dele. É a dica da gente colocar naquele biscoitão. Vou colocar essa quantidade toda. Nada dá pra comer. Marina tá com a hora esticada. Calma. É que não é muito doce. Eu achei que fosse ter uma coisa mais doce. Eu não gostei. Muito delícia isso. Vou botar no vídeo ao lado de... Decepção, viu? Não é nem Philadelphia, nem Milka, nem tipo algo como cara de hotel, sabe? Nem de apalácio, nada. Eu achei que não goste, não com gosto de nada, né? A minha nota mais baixa foi 7, né? Eu vou dar 7 pra esse também. A gente deu 7 pra quê? Pra aquele... Eu dei 7 pra algum. A Tinder? Foi 7 ou mais 0? A gente não deu nota. A gente não deu nota. Deu sim. É que eu não anotei, mas a gente deu. Bom, o pior foi esse disparado. Se vocês quiserem experimentar, vocês experimentem aí, mas não há nem cream cheese, nem Milka. Não, não é nada. Não gasta as calorias com isso, não. Esses dois são os piores, né? E os dois melhores, então. Esse e esse. E esse pra mim. Meu segundo... Eu acho que eu não sou fã de chocolate branco, mas é isso aí. Mas você acha que tem tanto gosto de chocolate branco, que é igual um outro que você conhece? Eu acho que faz uma mistura boa. Você vai gostar porque tem chocolate branco, mas mal dá pra sentir o gosto de chocolate branco. Eu acho que dá chocolate branco de chocolate branco, é um cabelo de ativo, eu acho que justamente a mistura faz ficar perfeito. Ele não é nada de ativo. Não, nem isso. Mas eu acho que se fosse pra repetir aqui, depois se desligasse a câmera, eu acho que eu vou te agradecer. Obrigada, não vai dar pra pegar um pedaço desse daqui. O Daim também. Ah, eu não sei. O pior que eu tô me confundindo das notas que eu dei. Mas esse, o triolete e o Daim pra mim, são os melhores. E esse também, mais assim... Ah, não fora por descaso, não. Não, não. Esse também, não. Esse, gente, é o Provinho, muito bom. Milka Sensations. Mila Vendetta. Impassionada. Madames, eu espero que vocês tenham gostado, se divertido junto com a gente. Se vocês tiverem dicas e sugestões de mais coisas maravilhosas pra provar. Não vale matar gente pra provar coisa ruim, né? Não, não. Não vai ser divertido. Então, deixem sugestões, deixem aí no comentário e digam o que vocês acharam desse vídeo. Qual o favorito, qual vocês vão colocar na listinha de compras. Ah, vocês já comeram. E algum que a gente não provou ainda, que vocês amam também. Vai ser ótimo. A gente se vê no próximo vídeo, viu? Beijo, tchau.